Viver de quatro paredes que me cobrem de magia E melodia dia a dia quando a rádio inicia mais uma canção Do lado do meu cadeirão toca a emissão da estação Com a batida de coração a acompanhar Mais um sonho programado com o Raul idealizado Deitado no lado do estado e orgulho Ostente a garra enquanto embulho O meu corpo nesta coça bordada que me despacha O calor e o amor de forma indireta É aqui que permaneço quando a dor me afeta É aqui que me levanto, é aqui que me danco É aqui que me sinto inspirado a criar mais um conceito musical Não habitual nem o banal Não dou o buçal, quero um final mais colossal Sem ser especial, eu procuro ser diferente Desde o quarto que me danco ao seu eternamente Espaço onde passo, tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para lutar Espaço onde passo, tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para lutar Espaço de harmonia, onde mora energia Tinha a mania, consumia roupa em demacia E a garantia de espaço por este espaço Não foi dada roupa armazenada Uma rotada está guardada em cabide Eu viste-te isto sem safa Subo o quarto a pássarela Sem ter um modelo a experimentar Ressas de algodão, gangas de rara beleza Muitas chupas de lezas Com a certeza da despensa desvendida Com este edumentário eu sei que impressiona Menina com quem ontem me cruzei Sempre sonhei Neste quarto Sempre aspirei, sempre falei Hoje no fundo Eu sei, nada dei, nenhum CD Já sou assim, ninguém vê, não sei porquê Sentado no meu quarto, investigo o PC Com uma máquina ao lado, sem ser dotado Sou levado a ter dinheiro poupado Para ver comprado o meu declaro futuro Aqui vive imaginação Sobrando com a atenção Um pouco de descontração E a missão é procurar ser diferente Este quarto dá-me força para o que eu ir eternamente Espaço onde passo Tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para levar Espaço onde passo Tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para levar Corro para a secretária, está a chegar mais uma ideia Ela foi sorrateira, mas dá-se meia e bobeia pretendida É mais um verso a anotar Preparo para desfoliar Procuro espaço para trabalhar mais uma letra No caderno cor de sombrio Onde o mundo pronuncio Carrego o brio, ligo o fio, o condutor Começa a divagação com a pesiana fechada E uma caneta na mão com a solução Na busca, busca da verdade Com a vontade de libertar Ganho enquanto fecha a chave este quarto Como sempre é só meu É o meu espaço, foi o mundo onde o carro esqueceu Espaço onde passo Tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para levar Espaço onde passo Tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para levar Espaço onde passo Tanto tempo a devagar Tenho um laço com o meu espaço Que me dá força para levar Espaço, onde passo, tanto tempo é devagar Tenho um laço, com o meu espaço, que me dá força para lutar